E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Mano, chegou o momento de eu tirar aqui o meu carro novo da loja. Chegou a hora da gente sair com ele aqui da Ceramic Pro, aqui da Boca Mafra, e ir diretamente pra minha casa, que é lá em Londrina, no Paraná. Ah, atualmente a gente tá aqui em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. E moleque, meu carro acabou de passar por uma transformação muito louca. Pra quem não sabe, a minha Porsche Panamera, ela era desse jeito aqui, ó. Ela era preta, ela não tinha um escape barulhento. Era um carro assim, bem tranquilo. Era um carro assim, bem família. E mano, olha agora o jeito que tá o negócio, véi. Se liga, mano. Ó, nossa senhora. É um carro novo, rapaziada. Não tem nem como não ser outro carro, véi. Porque olha que transformação, mano. Olha esse envelopamento aqui da Ceramic Pro, igualzinho pintura, meu amigo. Mano, o carro ficou muito louco, mano. Ficou muito louco, mano. Não tem nem o que falar, sabe? Tipo, eu tô tipo abismado, rapaziada. Com a qualidade que ficou esse daqui. Ó, foi legal aqui o painel pra vocês verem. Ó, olha isso, mano. Caraca, tio. Animal, hein, mano. Ó, mano. O bichão tá brilhando, véi. Ah, os caras dão trato tanto no envelopamento quanto na interna também. A interna ficou muito limpa, ficou muito top, né. Eu já tinha pedido pra outros lugares de limpar pra mim. Me falaram que não era possível, porque tinha manchado eternamente. E tal, mano, nada a ver, velho. Os caras aqui resolveu de um jeito. Olha a pose do meu carro, rapaziada do céu. Mano, eu vou erguer o vidro aqui, ó. Pra ver como é que fica de vidrão erguido. Ó, pra ver, vai subir. Sobe. Opa, acho que a chave tá ligada. Por isso não sobe. Mas, ó, se liga. Vamos fechar aqui os vidros, ó. Vamos travar aqui os vidros lá no preto. Olha. Mano do céu. Tá de outro planeta. Tá de outro planeta a Porsche Panamera, véi. Eu tô encantado. Eu tô abismado. Fala aí, Miguel, o que você achou? Mano, eu tô apaixonado agora nessa Panamera. De verdade, véi. Mano, ficou massa, véi. Que cabuloso que o cara fez, né, véi. Mano, dominaram muito, muito mesmo. Realmente é outro carro. Mano, é outro carro, véi. É, realmente. Outro carro, tipo, ó. Cinzão, né. Lembra muito a cor dessa BMW aqui, ó. Olha essa cena. Essa BMW aqui a gente não sabe nem se é envelopada ou se é cor original. É pica minha, mano. A minha aqui, se você olhar, você não vê nada. Já tinha visto assim, Rafa, um envelopamento desse modelo ou não? Já vi ainda. Eu falei pro Miguel, mano, nem é envelopamento, porque tá tão perfeito. É, mano. Você olha pro carro e fala, pô, é outro carro, véi. Mano, mais salgado do que o preço do normal, viu? Porém, eu acho que vale a pena. Porque pensa, você prefere gastar 7 mil pra envelopar um carro e ele ficar todo cheio de imperfeição? Ou 20 pra ele ficar igual se fosse pintado de fábrica? Eu já tenho preconceito com o envelopamento, mas depois que eu vi ele daí, mano... Por causa dos defeitos que fica, né? É, os defeitos. É, mas nesse caso aí não, mano. Desde aqui eu não vi nenhum defeito, mano. Você vê assim, pessoalmente mesmo. Você é louco, outro carro. Aí, rapaziada, vamos sair daqui com ele? Ah, agora é a hora, hein. Vamos pegar e sair daqui da loja, com a nova Porsche Panameira. Ai, 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 ai. Vamos sair daqui, rapaziada? Vamos sair daqui, né? Ó, vou entrar aqui. Já vamos dar aquela ligada, né? Vou dar aquela ligadinha. Ai, 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 rapaziada. Caraca, sério. Você vai ser expulso da loja desse jeito, cara. Vai vir, tá animal, hein, velho? Meu amigo, de fora do carro é muito alto mesmo. É muito alto mesmo? É alto, velho. Mano, ó, faz o seguinte, Miguel. Aqui acelera ele aqui, tá, Bruno, velho. Pra você ver? Fechou. Eu vou ali do lado de fora. Só toma cuidado, hein. Ó, tá no neutro aqui. Fechou. Não engata, hein, velho. Pode deixar. Não sei se ele vai desligar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, calica. Ih, deixa o vapor aqui. Nossa, atrás é alto mesmo, velho. Esse ronco dele ficou animal, né? Lá não tá acostumado ainda, mano, com o ronco. O ronco dentro do carro é diferente. Eu sei que é assim, mano. Vamos sair daqui agora, então, de Porscheira, né? Nosso carro novo. Tá de cara nova. Ó, tá bem frio, então tá saindo vapor do escape ali. Não é que tá fumando, não, tá, rapaziada? E, ó, quem sabe em breve, a gente não volta aqui, ó, pra nós sair de corvetão, hein. Um dia eu vim aqui e saí de corvetão, moleque, a vida vai ser zerada, hein. Ferveteira. Um dia ela vai sair daqui com essa nave, hein, rapaziada. Ai, rapaziada, mano. Que doideira, hein, velho. Agora, mano, é a parte que dá dó, né, amigão? O carro tá limpinho, né, vai voltar com a gente no tempo de chuva. Eu não vou apagar um guincho, mano. Ué, como que liga esse trem aqui de volta? Desliguei, mano, não sei. Você desligou? Eu não sei onde que eu desliguei o multimídia, mano. Ué, já ligou? Eu sei que é, ó, hora da gente sair daqui, né, velho. Vamos, dando um rolê. O Rafa, bunda raspada, ficou ali pra trás, mas volta a resgatar ele. E ele também, agora, ele tem que ser o motorista aí da Amarok, né, velho. Aí, ó. Ai, que saudade que eu tava do meu carro, velho. Você é louco, mano. Dá só esse tempo de chuva, mano. Que vai ser bem chato, viu? Vai acabar com o carro, mano. Vai sujar tudo o carro, rapaziada, esse tempo de chuva. Miguel, você aprovou, mano? Aprovadíssimo. Você é louco, hein, mano. Nossa, tô sentindo outra vibe, outra dimensão aqui. Eu sei que assim, rapaziada, ó. Agora, vamos dar um rolê. Aí, ô, Miguel. Lembra que a gente andou na RS-58? Eu falei, mano. Falei se a Porsche não puxa bem mais, velho. Tá, puxa, não, né? Vai, aquela RS-58 anda. Mas não anda igual aqui, não. Tá, pega, que voou tudo aí, velho. Voou o Power Bank. Troca de pneus detectada. Ah, que carro esperto, hein? Na verdade, não foi trocado o pneu. Foi desmontado pra gente passar pra Black Piano. Aí o carro já reconhece que foi trocado o pneu. Olha, mano, que bagulho louco, né, mano? Tecnologia do caramba, né, mano? Você é louco, tio. Você é doido, mano. Ó, vou fazer o seguinte, rapaziada. Deixei nos comentários o que vocês acharam, né? É, agora eu vou tentar fazer um vídeo aqui, mano. Onde eu tente abordar alguma mulher na rua. Vamos ver se eu vou conseguir, mano. Rapaz. Será que dá pra usar Amarok, mano? Será que tipo de Amarok aqui, a reação das meninas é zoada? Ou será que Amarok, tipo... Amarok é na vó, mano, também, né? O povo acha que você vai fazer isso. É, mano, mas aqui, mano, aqui é normal você tá andando. Olha lá, é Volvo. É, na hora tem um carro. É Onyx. Tipo, Ford Ka, então, tipo... Não, mas aqui, mano, é cheio das naves, ó. Olha o estacionamento, ó. Mercedes, a Toyota, sei lá o quê. Ali, ó, uma Land Rover que eu nunca vi na vida. Não, é um Jeep, né? A Audi Q7, Q5, sei lá. Mano, aqui é cheio das naves, né? Então, não sei, rapaziada. E, bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, então. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram, assim, quanto eu gostei. Eu achei que ficou muito top. E tá merecendo aqui vários vídeos na praia, né? Apesar do tempo tá desse jeito, né? Mereci vários vídeos. Então, vamos ver o que dá pra me aprontar por aqui nesse curto tempo em que eu tô aqui ainda. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E... E é nóis. 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 Legenda Adriana Zanotto